Mais de 250 produções analisadas, 69 trabalhos escolhidos, de 27 artistas. O Salão Limerense de Arte Contemporânea reúne trabalhos diversificados. As participações foram excelentes, o salão teve um alcance nacional, vieram obras de todo o Brasil, do Rio Grande do Sul até a Bahia, de muitas cidades do estado de São Paulo, e uma participação também muito boa dos artistas limerenses. A escolha das obras foi feita por três artistas plásticos, e a premiação girou em torno de R$ 10.500. O Salão Limerense de Arte Contemporânea pode ser visitado até o dia 30 de outubro, todos os dias das 9 da manhã às 21 horas, no Centro de Formação do Professor em Limeira. E aqui, a caminho do Museu da Joia, você pode conferir uma amostra que acontece paralela ao SLAQ, nos mesmos dias. São esculturas feitas de sucata. Música Música Música